O protocolo de intenções entre o Tribunal de Contas dos Municípios e a Universidade Federal de Goiás foi assinado na tarde do dia 14 de maio no gabinete da reitoria. O documento estabelece critérios e metas para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades nas áreas de ensino, pesquisa e extensão com a troca de informações e a produção de conhecimento. O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, acredita que a parceria entre o Tribunal e a Universidade terá reflexo positivo sobre a qualidade do serviço prestado pelas duas instituições, a sociedade. Já a partir desse mês, a UFG será parceira do Tribunal nos encontros regionais e vai contribuir para a capacitação dos participantes. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.